Fala galera, de volta pra mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, galera, eu queria pedir que vocês ajudem esse canal a crescer aí, dando like, se inscrevendo. Não paga nada, galera. Nada, nada, nada. Nenhum canal cobra. Nada se paga, só uma ajuda mesmo pra que eu possa estar sempre colocando outros vídeos aí. E esse canal crescer aí, eu sempre tenho me hospedado aqui na Praia de Peró. Estamos aqui, essa praia aqui é a Praia de Peró. Eu fiz um vídeo outro dia dessa casa aqui. Onde eu me hospedei nela, uma casa excelente. Aqui é um lugar muito bom. Muito tranquilo. Então, é onde eu já almoço sempre aqui nesse restaurante aqui, ó. Restaurante aqui, tem outros quiosques aqui. Eles oferecem um peixe frito na hora. Aqui é um lugar muito afonchegante. Muito bom de ficar. Esse vídeo aqui eu vou estar trazendo alguns lugares bons pra que vocês possam se hospedar, se quiserem. Eu tô sempre me hospedando aqui. Com vários aqui, eu já me hospedei. E eu vou estar mostrando alguns lugares pra você. Aí vai aparecer o telefone. Caso você queira, né, você pode estar ligando e agendando um final de semana pra vocês passarem. É muito bom. Olha, muito, muito agradável. Aqui é um lugar agradável, lugar calmo, praia maravilhosa. Muito bom. Vou chegar mais próximo aqui na areia pra vocês verem. Uma praia que fica cheia. Mas é um lugar agradável. Como eu já disse nos outros vídeos, se vocês andarem aqui direto, lá na frente, é a praia das conchas. Muito bom. Ótimo lugar pra se ficar. Já me hospedei nesse hotel aqui. Já teve até um vídeo no nosso canal. É o Hotel La Paz. Excelente hotel também. Não é um hotel cinco estrelas. Mas é um hotel muito bom. E se você entrar no peixe urbano, você consegue ter um preço muito bom. Esse aqui é o hotel, tá? Esse aqui, quem quiser ver o vídeo todo, entra lá no meu canal que vocês vão ver. É um hotel que sai direto pra praia. Olha, as pessoas comendo. Tá vendo? É um lugar excelente. Eu recomendo a todos. Praia do Peró. Olha aqui, ó. Tem aqui, tem vários... Do lado do La Paz, vários apartamentos pra alugar, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem aí dar uma pausa aí no vídeo, vocês conseguem pegar o número. Ah, já me hospedei também nesse aí. Só que eu não cheguei a fazer o vídeo, mas eu vou voltar de novo nele. E eu vou fazer o vídeo dele dentro. Excelente lugar, excelente lugar. Quem vier pra cá, vai se apaixonar por esse lugar. Esse tourzinho aqui, que eu tô fazendo um tour pela Orla. Orla da Praia de Peró. Aqui tem um outro lugar também, ó. Que aluga pra temporada. Aqui também aluga. Entendo? A praia sempre é o fundo. Tá, se sair um barulho aí, tá, galera? Do... Do vento. Não tem como, porque aqui venta mesmo. Esse lugar aqui é um lugar que tá pra abrir. Eu ainda não conheço. Deve abrir em breve. Tá vendo? Fazendo assim... Esse passeio aqui pelo... Pela Orla da Praia de Peró. Ali tem outro, irmãos. Olha. Se você quiser pegar aí o número. São vários apartamentos. Tá? Vários apartamentos que... Você pode... Você pode... Ligar... E agendar o final de semana. Vou dizer pra vocês, né? É muito bom. Praia aqui é boa. O lugar é calmo. Praia é cheia. Tá vendo? Mais um ali. Tem um aqui, ó. Tem até um salão de jogos. Não sei se dá pra ver ali em cima. Se nunca, tá bom. Aqui o que não falta é lugar pra alugar. Lugares bons, tá? Apartamento bom. De frente à praia. Aqui também rola show ao vivo. Ainda não começou. Mas vai começar aqui show ao vivo. Quem gosta. A rua é fechada. Tá vendo? Não passa carro por aqui. Pode trazer o filho. As crianças brincar à vontade. À noite também não passa carro. As ruas aqui. Não entra carro. Fechado. Ali também, ó. Pra alugar. Eu vou chegar próximo aqui pra ver, ó. Se quiserem dar um pause aí. Dá pra ver o telefone. Tem salva-vidas aqui na orla. Tá o tempo todo aí pra segurança de todos. Vários quiosques. Cheiro de peixe frito aqui. É uma maravilha. A galera tá tentando trazer sempre um vídeo bom aí pra galera. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal aí. Dá uma força. Tchau. O que é isso? Acho que... Esse aqui é um hotel... Paradiso de Peró. Esse aqui é um hotel mais... sofisticado. Um hotel muito bonito. A piscina dele ali Aqui é a entrada Pesadinho, hein? Hoje o dia tá maravilhoso O sol Tá chegando já o final aqui da orla Ela para aqui, aí depois você pode Seguir pela areia E chegar até a Praia da Concha Olha só a piscina, tá? Qualquer dia eu vou entrar aqui nesse aqui Vou me hospedar Vou fazer um vídeo legal aqui Que lugar lindo, né, gente? Muito lindo esse lugar Se inscrevam no canal aí Não custa nada Só pra ajudar mesmo E sempre vou colocar Vídeo aí Que vai servir pra muitas coisas aí Se é o que eu quiser servir Se hospedar nos lugares É um canal que eu boto sempre lugares pra comer Lugar pra se hospedar Diversões É um canal que eu coloco tudo Valeu, galera Esse hotel que eu mostrei agora Eles dão show ao vivo aí Pros clientes Quem gosta Vou chegar até o final aqui da orla E vou terminar o Terminar esse vídeo Depois eu estarei indo ali pra Pra Praia da Concha Pra tomar um banho Chegar aqui até Essa maravilha Estrela Estrela Aqui no fundo, galera Tem uma Sorveteria Sorveteria ali Vende sorvete Açaí E essa aqui é a última rua Aqui termina a orla Pra lá É a Praia das Conchas Tá vendo? A rua fechada É a rua fechada Aqui, olha Vou até aqui pra vocês verem Dá uma olhada aqui Tem que ter outros lugares aqui Pra alugar também Tu vê que é Alugar aqui É estar na praia Entendeu? Você não precisa de Você tá se locomovendo com o carro Tá vendo? Pode dar um pause aí Uma excelente rua Sempre assim Calma Hoje é um domingo E é assim É maravilhoso É um lugar pra comer Um restaurante também bom Nunca vi nesse não Mas Parece ser um restaurante Muito bom Frente a praia Frente a praia Promoção aí Tem açaí Tem outro restaurante lá O fundo lá Então é isso aí galera Obrigado aí por Tá sempre aí Dando a força No nosso canal Aí nos ajuda Esse canal crescer Pedir pra vocês aí Dá um like no canal Se inscreve Compartilha o vídeo Pra outros amigos E Ajuda esse canal Crescer aí Valeu galera Brigadão aí Fiquem todos com Deus